Fogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do Santa Cruz, ninguém embole Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém embole Porque a galera do Pantera não é mole Olá, torcedor botafoguense, boa noite Está começando o, agora, oito horas em ponto Aqui em Ribeirão Preto, o programa de TV Botafogo De número 65, hoje com a minha apresentação O apresentador tradicional Luiz Augusto Está com uma virose, foi no médico O médico deu aquele dia de descanso para ele Então hoje o Luiz está em casa descansando Mas já, se Deus quiser, a partir da próxima semana Um abraço para ele, Luiz Augusto Voltará aqui a apresentar a TV Botafogo Então hoje eu comando aqui a TV Botafogo De número 65, uma semana movimentada no Botafogo Copa Paulista, no último sábado O tricolor venceu o Mirassol Mais uma vitória, a quarta segue sendo A equipe invicta ainda dentro da competição Dentre os 22 clubes que participam da competição Mais uma vitória, 3x1 Encosta um pouco mais na ferroviária Daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre essa partida E já sobre a próxima partida, na quarta-feira Lá na longínqua, cidade de Santa Cruz do Rio Pardo Diante da Santa Cruzense, o Botafogo vai buscar mais uma vitória Para encostar de vez ali na ferroviária E brigar até na última rodada Pela primeira posição Botafogo também em campo com a sua categoria de base Equipe sub-15, equipe sub-17 Que venceu Mas tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho também Várias entrevistas, várias novidades A gente começa já já Mandando para você aí os destaques Do programa de hoje Programa de número 65 da sua TV Botafogo Aqui pelo canal NET 26 Botafogo vence o Mirassol no Santa Cruz E segue invicto E em busca da liderança do Grupo 1 da Copa Paulista Diretor de futebol do Pantera Confirma chegada de reforços Para a sequência da Copinha Pelas categorias de base Sub-15 é derrotado pelo Red Bull Enquanto que o sub-17 vence o Diadema de Virada Na estreia da segunda fase Do Campeonato Paulista Ciclista botafoguense Fica em segundo lugar Na última etapa do Tour do Rio Destaque do projeto Botafogo Academy Goleiro De 16 anos do Cazaquistão Ganha oportunidade de treinar Entre os profissionais do Pantera Bom, tá aí então os destaques do programa de hoje Só pra lembrar, você que tá acompanhando aí Quer deixar o seu recado aqui Visite o nosso Facebook Coloque lá, procure o tópico, né? Da TV Botafogo Tá lá, você pode deixar a sua sugestão A sua crítica aí E também se quiser ligar aqui No 3289-6096-61 3289-9661 Também deixar a sua sugestão Aqui pra TV Botafogo Ou se não, lá no Facebook A gente vai pra um break rapidinho A gente volta com todos os destaques Do programa de hoje Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão No Bardoval Há a cada dia um cardápio diferente no almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário Ou com fraternização no Bardoval Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura está na Boutique Dirceu A loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos E uma linha completa em malas para viagem Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes Em todos os cartões de crédito Faça uma visita e conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes Óticas Conceito A melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo Em três endereços em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica Conceito Visão é coisa séria 8 horas 4 minutos Vamos então ao primeiro bloco da TV Botafogo Desta segunda-feira Dia 1º de setembro Muitas novidades aí rolando lá no Tricolor Vamos começar então com uma matéria De um goleiro do Cazaquistão Lembrando lá do projeto Botafogo Academy Tem quase 90 intercambiários Jovens do Cazaquistão Jovens da China Jovens também do Benin Projeto bacana também aí do Botafogo Um dos maiores da América Latina Em termos de intercambiários A gente toda semana traz aí uma novidade Porque muita gente, muitos torcedores nem conhecem esse projeto Os meninos ficam lá treinando Agora também fazendo alguns jogos treinos Contra a equipe profissional do Botafogo E um goleiro vem se destacando bastante De apenas 16 anos E às vezes, sempre que dá Sempre que o técnico Ferreira solicita Ele sobe lá do intercâmbio Para treinar com a equipe profissional Acompanhe O projeto de intercâmbio Botafogo Academy Tem como principal objetivo Aprimorar a parte técnica e tática De jovens de várias partes do mundo Dentro desta linha O goleiro Old Jazz De 16 anos Do Cazaquistão Ganha destaque entre os estagiários Com as boas atuações E empenho nos treinamentos Da equipe do país asiático Realizados no CT Manoel Leão Ele foi recompensado E está treinando com os profissionais Do Botafogo Que disputam a Copa Paulista Para mim é muito importante Treinar com o profissional Quando treino com o profissional Cresce mais rápido Ele é de idade mais maior Eu tomo experiência Eu acho que mais treino com o profissional Para mim é muito importante Cada treino aprende mais O desempenho do jovem goleiro Que já foi convocado Para defender a seleção sub-17 Do Cazaquistão É elogiado pelos treinadores Que trabalham diariamente com o atleta É, o Ferreira já trabalhou lá Conhece um pouco o Old Jazz E puxou para ajudar aqui E tem boa qualidade E quanto mais ele treina Junto com o pessoal daqui do profissional Ele vai adquirindo mais qualidade E mais experiência É isso que ele precisa A gente pediu um menino Para estar trabalhando com a gente E foi indicador ao Jazz No primeiro dia de treino Aqui no trabalho dele Me surpreendeu muito A parte técnica dele A parte de posicionamento O fundamento dele é muito bom E tenho até esperança Um dia de trazer ele de volta Para o Brasil Aqui trabalhar no Botafogo novamente Se a oportunidade de treinar Entre os profissionais É importante para o jovem goleiro Cazaque O coordenador do Botafogo Academy Destaca o exemplo positivo Para os demais intercambiários É o exemplo que os outros têm Ele está fazendo um bom trabalho Uma evolução muito grande O Rogério Spinelli Vem fazendo um trabalho Com todos os goleiros Todos evoluíram bastante Como ele, o Aljás E aí ele teve a oportunidade O Kiko deu a oportunidade Aqui no profissional Para ele trabalhar junto E ele está super feliz E isso motiva também os outros E sabendo que é possível Se trabalhar e evoluir É possível alcançar voos maiores Tá aí então a matéria Sobre o goleiro Aljás 16 anos Um dos intercambiários do Cazaquistão Que treina diariamente lá no CT Manoel Leão Faz partidas amistosas Está se preparando para o futebol Lembrando que esse grupo de cazaques Chegou no Brasil há dois anos atrás Há quase três né E esses meninos chegaram aqui Com 14 anos Vários deles Inclusive o Aljás Como disse a matéria Já faz parte da seleção Sub-17 do Cazaquistão E agora eles estão No último ano O ano que vem Chega uma nova remessa De meninos do Cazaquistão Com 14 anos E aí vão começar Mais um ciclo De três anos De treinamentos intensivos Lá no CT Manoel Leão Um trabalho que vem dando resultado Porque como o pessoal aí Do Academy já disse O Gladys O coordenador Dez meninos Já foram convocados Pelas categorias de base Pela seleção Sub-17 do Cazaquistão Inclusive para disputar Torneios na Europa E tudo mais Inclusive um deles Já assinou um menino Que já nem está mais no Brasil Nem voltou Com 16 anos O Vlad Atacante Já está num time profissional Lá do Cazaquistão Trabalho lá do Botafogo Academy Que toda semana A gente vai trazer para você E conhecer um pouco mais Desse trabalho bem bacana Que é realizado pelo Botafogo Lá no CT Manoel Leão Falamos aí então Do projeto Botafogo Academy Agora Na última sexta-feira Aqui em Ribeirão Preto Teve o lançamento Da primeira edição Da Copa Sócrates Brasileiro Mais uma homenagem Ao grande Botafoguense Sócrates E vai ser uma competição Aqui em Ribeirão Preto Com equipes E a nossa reportagem Teve lá No Cine Clube Cauim Para trazer as informações Vamos acompanhar então A matéria Da primeira Copa Sócrates Brasileiro Que vai revelar Tenha a intenção De revelar jogadores Para o futebol O auditório Do Cine Clube Cauim Ficou tomado Pela presença de crianças Adolescentes Ex-jogadores E autoridades de Ribeirão Preto O evento foi realizado Para promover o lançamento Da primeira Copa Sócrates Brasileiro De futebol Mais uma homenagem Ao doutor da bola Foi bacana Sempre homenagear Relembrar A importância dele Para a cidade Principalmente Sendo um evento De crianças Com esse cunho Cunho social Acho que Que tem um pouco A cara dele A gente achou bastante legal Você ficou surpreso Quando surgiu essa ideia Logo de cara gostou Ah, na verdade No meio do cachaça Do pessoal da secretaria A gente bateu um papo lá Eles nos passaram Pretendem fazer Algumas homenagens a ele E a primeira delas Seria batizar Com o nome do campeonato Passei para os meus tios Todo mundo gostou da ideia Meus irmãos também Então, para a gente Sempre é motivo de orgulho O nome dele está envolvido Com esse tipo de projeto O campeonato Contará com a participação De 1.560 crianças E adolescentes De escolinhas de futebol Da Secretaria Municipal De Esportes No total Serão 52 equipes Que participarão Dos torneios Nas categorias Sub-9 11 13 E 15 Uma bela homenagem Acho que Tem tudo a ver Com a figura Com a imagem Que o sorte sempre passou Que foi através do esporte Poder trazer Alguma esperança Alguma alegria Uma residencialização Para as crianças De todo o Brasil Todo mundo E o Belo Preto Está fazendo esse campeonato Fazendo essa homenagem Para ele A gente está aqui Só para agradecer Acho que é muito legal A gente certinha A primeira Copa Sócrates Brasileira de Futebol Será realizada Entre os meses De setembro E dezembro As partidas Serão disputadas Nos campos de futebol Do Parque das Andorinhas Interlagos Quintino 2 Ipiranga Paulistano Jardim Independência E Bonfim Paulista Iniciativa das melhores Eu acho que E uma belíssima homenagem Realmente Com o nome do Magrão Acho que o Magrão Pelo que fez Ainda merece muito mais Que isso E é uma oportunidade Boa aí Para os jovens Ter oportunidade Como é difícil Ter oportunidade Para iniciar uma carreira Então Realmente Eles estão tendo Uma oportunidade agora De poder mostrar Seu potencial Sem ter que pagar A escolinha Que a gente sabe Que é uma dificuldade Muito grande Então é uma oportunidade boa Vamos torcer Que futuramente Surja um novo Um novo PC Quem vai ficar feliz É a diretoria Do Botafogo Para o ex-atacante Reinaldo A competição Que leva o nome De Sócrates Tem tudo para se tornar Um grande sucesso Eu guardo As lembranças do Sócrates Com muita alegria O Sócrates Era uma pessoa Muito Transparente Muito espontânea Muito alegre E sempre disposto A colaborar A participar De todas As causas Importantes Do nosso país Então Eu lembro Do Magrão Com alegria O Magrão Era gente boa demais Está aí o grande Reinaldo Rei Grande atacante Do Atlético Mineiro E também da seleção brasileira Penalizado aí Não jogou Mais do que ele poderia ter mostrado Pelas lesões no joelho Baita evento Esse daí Copa Sócrates Mais uma homenagem Ao Magrão O pessoal do Botafogo Envolvido As categorias de base Do Botafogo Marcaram presença lá No dia do anúncio Do evento Na última semana Mais um evento Que pode surgir Jogadores Vamos ficar de olho E também Para sempre manter vivo O nome do Sócrates Do Magrão Dos jogadores mais conceituados Dentro e fora de campo Tem jogador que passa Dentro de campo E depois Só é lembrado Por aquilo que fez Dentro de campo O Sócrates não É lembrado Tanto dentro E tanto fora de campo A gente vê esse ano Que foi ano de Copa do Mundo Aqui no Brasil Tanta e tanta gente Que vem em Ribeirão Preto Buscar informações Sobre o Sócrates Fazer entrevistas Jornais Livros Sendo lançados também Na Itália Sobre o Sócrates E aquele torcedor Que acha que o Botafogo Muitas vezes É deixado de lado Quando se fala de Sócrates Não Todo mundo Vinha em Ribeirão Preto Entrevistava o pessoal Do estádio Queria saber Quem tinha contato Com o Sócrates Pessoas que tiveram Ao lado dele No Botafogo Na época A gente Na melhor maneira possível Na assessoria Indicava as pessoas Que trabalharam Com o Sócrates Na década de 70 Então pode ter certeza Torcedor botafoguense Que sempre que se fala De Sócrates Se fala de seleção brasileira Se fala de Corinthians Mas se fala também Muito de Botafogo Botafogo é sempre lembrado Pelos Sócrates E agora vamos falar De ciclismo Porque ontem terminou Lá no Rio de Janeiro Uma das provas principais Do ciclismo nacional Que é o Tour do Rio E o botafoguense O Michel Fernandes O cubano Nascido lá em Cuba Já mora no Brasil Há algum tempo Belíssimas imagens Da prova lá Do Rio de Janeiro Ontem a etapa Saía de Rio das Ostras E ia até o Rio de Janeiro E a chegada em sprint Como a gente diz O pelotão Todo mundo junto E o Michel Fernandes Ficou em segundo lugar Meia roda Este domingo Representando bem Ribeirão Preto E também o Botafogo E agora vamos falar De futebol americano Girando aí o futebol Os demais esportes Do Botafogo Tivemos jogos Nesse final de semana Da equipe Botafogo Challenge Infelizmente A equipe não foi bem Pegou uma das potências Do futebol americano No Brasil O Flamengo Que teve a estreia Inclusive de um jogador Norte-americano Então o jogo Foi na cidade de Cravinhos O Botafogo Não conseguiu vencer Perdeu por 42 a 0 Hoje a equipe do Flamengo Junto com o Vasco da Gama E talvez o Vila Velha Tritões Que é o próximo adversário Do Botafogo São as equipes mais fortes Do Brasil Inclusive com investimento O Botafogo ainda Está caminhando A equipe do Botafogo Challenge É uma equipe Vamos dizer assim Semi-profissional O pessoal ainda Não tem condições De trazer jogadores E o Flamengo não Inclusive tem um Tem um jogador americano Que joga na equipe Do Flamengo Vamos lá O jogo de ontem Então o Botafogo Perdeu por 42 a 0 Lá na cidade de Cravinhos Os próximos jogos Dentro da conferência Do Botafogo O Corinthians Steamrollers Joga no próximo dia 6 Sábado agora Contra o Vasco da Gama E depois no dia 20 O Campo Grande Enfrenta o Uberlândia Lá em Campo Grande E o Botafogo Encerra sua participação Nessa primeira fase No torneio de classificação Nessa fase de classificação Um jogo muito difícil Lá no Espírito Santo Vai enfrentar a equipe Do Vila Velha Tritões Vamos ver a classificação Agora do torneio Tétidal Da conferência Oeste do Botafogo O Flamengo lidera Com 5 vitórias Com 4 vitórias Perdão Em 5 partidas O Corinthians É o segundo Com 3 vitórias Em 4 jogos O Botafogo Tem 2 vitórias Em 5 jogos Ele perdeu Perdeu para o Flamengo Perdeu também para o Corinthians E perdeu uma outra partida O Uberlândia Lobos Tem 1 vitória Em 4 jogos E o Campo Grande Que será o adversário Do Botafogo Mais para frente Não tem nenhuma vitória Mas a classificação Do Botafogo A gente adianta aqui Está bem complicada O Botafogo Precisa Ganhar E torcer Para que o Corinthians Não vença Nenhuma partida Mais O Botafogo Também precisa tirar Uma boa diferença De pontos Lembrando que o Botafogo É o atual Vice-campeão Bi-vice-campeão Paulista Esse ano Voltou a perder Para a equipe Do Corinthians Também uma equipe Que tem alto investimento Mesmo com a derrota A equipe do Botafogo Fazendo bonito No cenário Nacional do futebol americano Que vem crescendo muito E o Botafogo Está lá Representado Terminamos assim Falando aí Dos demais esportes Do Botafogo Ciclismo Futebol americano E tudo mais Que envolve O nosso tricolor Não deixe de fazer A sua pergunta Lá para o Facebook Quer saber alguma coisa Do Botafogo Manda a sua pergunta Eu tenho aqui O Vinícius Ele quer saber Quando vai ser O próximo Comefogo É sábado Sábado já Às 4 horas da tarde Lá no estádio Palma Travassos Botafogo comercial Fazem aí O segundo Comefogo Desta Copa Paulista Botafogo já está Praticamente classificado Mais uma vitória Se vencer em Santa Cruz Do Rio Pardo Nesta quarta-feira Praticamente garante A sua classificação E o Botafogo Enfrenta o Comefogo Mais um grande jogo Esperamos que seja Da paz Como foi aquele primeiro Lá no estádio Santa Cruz As duas torcidas Torcendo cada um Para o seu lado E que o Botafogo Diferentemente do que foi No primeiro Saiu com um gosto amargo O empate saiu na frente O jogador expulso Poderia ter vencido a partida Mas não foi assim Vamos ver Quem sabe o Botafogo Não consegue mais uma vitória Sobre o seu Arquirrival Neste sábado Lá na casa Do outro time da cidade Vamos ver se o Botafogo Consegue essa vitória Então o torcedor quer saber Fique ligado aí Próximo sábado Às quatro horas da tarde Mais um Comefogo Aqui em Ribeirão Preto Quer mandar sua pergunta? Vai lá no Facebook A gente vai para um break Daqui a pouquinho A gente volta Com os melhores momentos De Botafogo e Mirassol Botafogo e Red Bull Pelo 15 E também Botafogo e Diadema Pelo Sub-17 O Botafogo conseguiu Uma grande virada E começa muito bem Na segunda fase Do Campeonato Paulista Sub-17 Venceu por 4 a 2 Daqui a pouquinho A gente mostra os gols Para você Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão No Bardoval Há a cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite E faça seu aniversário Ou confraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades e presentes De Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu A Ótica Conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A Ótica Conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas Conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica Conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão 8 horas 21 minutos Aqui TV Botafogo No canal 26 NET Cidade Ele demorou Mas chegou Nosso convidado de hoje Gustavo Jaboura Analista de desempenho Do Botafogo Errou de endereço Mas conseguiu chegar Já está aqui Vai participar Desses minutos finais Minutos finais não Temos aí Mais de 30 minutos De programa Vai conversar com a gente O trabalho que realiza Gustavo Obrigado pela presença Boa noite Tudo tranquilo? Boa noite Morotti É um prazer Estar participando da TV Pela primeira vez Tudo tranquilo Graças a Deus E o time vai bem E o time vai bem na Copinha É invicto Vai bem O time está bem montado Os resultados estão aparecendo A torcida vem para agradar a torcida A diretoria e todos Como é que vai o time lá para Santa Cruz? Ah Vai preparado A gente treinou hoje Vamos treinar amanhã Fazer o A pronto E ir lá para Santa Cruz Apesar do campo Das dimensões pequenas Assim como foi contra a volta Poranguense Fazer uma boa partida E sair com os três pontos de lá E com confiança Para o Comefogo O campo de Santa Cruz Ele é meio estranho Parece que ele é meio quadrado Ele tem 96 metros de comprimento Um pouco menor do que os demais Mas parece que ele é bem largo Ele tem 78 metros de largura É um campo mais Para você que trabalha com números Analisa ali o desempenho De cada jogador Você acha que pode algum setor Do time Ou os laterais Ou a zaga ser prejudicada Com esse tipo de dimensão Um campo mais quadrado Acredito que não O nosso time também Sendo bem compactado Assim O setor O setor de meio campo Com o setor defensivo E o ataque Acho que não vamos ter dificuldade Para atuar lá Contra Santa Cruzense não Tá Esse é o Gustavo Jabor Vai ficar com a gente aqui Ele vai explicar O que ele faz no Botafogo Ele tem uma outra pessoa Que trabalha com ele Que é o Guilherme Daqui a pouco ele vai falar Sobre o trabalho dele Do Guilherme Explicar Não é de hoje O Botafogo já tem Esse setor Dentro do clube Hoje todo mundo tem Que é o analista de desempenho Também o Scott A escoteria Como a gente brinca O pessoal que tá lá E anota todos os erros E todos os acertos De todos os jogadores Pra depois Na semana No dia a dia Corrigir Agora vamos falar então Do Pantera Shop Da loja do Botafogo Onde você pode comprar Tudo Do fogão Tá aqui E a promoção Da semana É o short Na cor branca O short Na cor branca Tá aí Glorioso O Felipe vai dar Aquele zoom Short da Adidas Na cor branca Ele tá na oferta De 80 Ele sai por 65 reais Então você quer comprar O short branco Já tem a camisa Quer comprar o short branco De 80 Por 65 reais Lembrando que o horário De funcionamento Lá do Pantera Shop É de segunda a sexta Das nove Ao meio-dia E da uma e meia Às seis horas da tarde E no sábado Das nove Ao meio-dia O telefone é o 32 34 24 74 E também você pode comprar Pelo site Pantera Shop .com.br Toda a linha Adidas Shorts O agasalho O boné Enfim Várias camisetas Essa camiseta que eu estou vestindo Também você pode comprar lá Toda a linha da Adidas Não perca tempo Torcedor pedia isso Que o Botafogo tivesse um grande fornecedor de material Essa camisa que o Jabor está aqui também Torcedor pode comprar Essa belíssima laranja Então Torcedor sempre pedia aí Um grande fornecedor de material esportivo Hoje o Botafogo tem Material muito bom da Adidas Faça sua compra Não perca tempo E ajude também O Botafogo Agora vamos ao futebol Realmente jogado Vamos parar de falar um pouquinho Vamos mostrar os melhores momentos Vamos para o futebol de base Que o Botafogo fez nesse final de semana Bom, no último sábado começou então A segunda fase do Campeonato Paulista Sub-15 e sub-17 O Botafogo está com as suas duas equipes Nessa fase No sub-15 o Botafogo não estreou bem Tinha um adversário difícil pela frente Enfrentou a equipe do Red Bull A gente vai ver os melhores momentos Depois de duas bolas na trave Acabou perdendo a partida Vamos ver então os melhores momentos Lá do jogo do CT Manoel Leão Sábado passado às 9 horas Está aí a equipe do Red Bull Defesa do goleiro Leonardo O Botafogo o primeiro tempo Virou 0 a 0 O Botafogo já tinha mandado Duas bolas na trave Quando a equipe do Red Bull Conseguiu fazer dois gols E agora o Botafogo tem uma pedreira Pela frente no próximo sábado Vai até São Paulo Enfrentar o Corinthians O Corinthians Lembrando que agora Nesta fase são grupos de quatro O grupo do Botafogo É Botafogo e Red Bull Corinthians e Grêmio Prudente Na outra partida Depois a gente vai ver todos os resultados O Grêmio Prudente ganhou Está lá mais o Botafogo no ataque O Grêmio Prudente ganhou E o Prudente do Corinthians 2 a 0 Então o Grêmio Prudente e o Red Bull Estão liderando esse grupo Botafogo no ataque mais uma vez Grande oportunidade O Gabriel Atacante Gabriel E aí o gol Está lá Bobeada Bola aérea Hoje define muito o jogo Botafogo no Opa Uma sombrinha ali Dona Maria estava assistindo o jogo ali Atrapalhou A gravação do glorioso Cleiton Carvalho E aí o Red Bull foi pro ataque Mais uma vez Lembrando que são partidas De 30 minutos E quando você toma um gol No segundo tempo Fica difícil virar o placar É complicado Está lá o segundo gol De fora da área O Gazan Gazal Gazal fez o primeiro gol de cabeça E agora o Danilo Está aí comemorando Botafogo vinha bem na partida Ainda mais no sub-15 né Que são só 30 por 30 E as equipes oscilam demais né Jabu Uma categoria onde a meninada Oscila demais né Eu vou pedir pra Rafa Terminando seus melhores momentos Repetir os melhores momentos Mais uma vez aí Está lá Final de jogo Repetir mais uma vez Pro torcedor ver aí as chances As oportunidades que o Botafogo teve Botafogo poderia ter saído Com um resultado melhor Mas no futebol é assim Quem não faz Todo mundo fala Que é ditado feito esse Mas muitas vezes Acontece isso mesmo né Você vai pro ataque Cria, cria jogada E acaba sofrendo um gol E não tem jeito No futebol leva os 3 pontos Quem marca o gol E não quem chuta a bola na trave Está lá o Botafogo Chegando O cruzamento A equipe do Red Bull Também é equipe Que investe bastante No interior De São Paulo Botafogo ainda tem 5 rodadas Aí pela frente Para tentar A classificação Os dois melhores avanços Está aí a bola na trave Belíssima cobrança de falta Parece que é do Lucas Parra E aí o Gabriel Davi Mais uma oportunidade Cruzou E o Botafogo ainda vai mandar Mais uma bola na trave No segundo tempo Foi esse né Cruzamento Está lá o Gabriel O goleiro Defendeu ali né Pegou Resvalou na bola Nas pontas dos dedos Do goleiro aí E aí o primeiro gol No segundo a trave Livre de marcação Ninguém acompanhou Pecado Primeiro gol Do Red Bull Aí o Botafogo Tentou a equipe Do Luiz Carlos Júnior Treinador Luiz Carlos Júnior Está aí o Red Bull Mais uma vez O Botafogo já tentava De todos os modos O gol de empate Está aí o Red Bull Agora fazendo o segundo gol Com o Danilo De fora da área Fez o segundo gol Dando números finais A partida Lá no CT Manoel Leão Vamos então A classificação agora E a tabela De como ficou esse grupo O grupo 12 Desta segunda fase Do Campeonato Paulista Está aí Grupo 12 Rodada 1 Botafogo 0 Red Bull 2 E o Grêmio Prudente Que ganhou de 2 a 0 Do Corinthians Até é surpreendente O pessoal sempre espera Que os times da capital Vençam E próximo sábado A segunda rodada Já Corinthians e Botafogo O Red Bull E o Grêmio Prudente Se enfrentam Em Jarinu No CT do Red Bull Agora a classificação Está lá a classificação Do grupo 12 Já ainda Primeira rodada Red Bull 3 pontos O Grêmio Prudente 3 pontos Corinthians E o Botafogo Ainda tem tempo de reagir Você não trabalha diretamente Com essas categorias Mas acompanha de certa forma O Botafogo tem condições De reagir ainda Sim Tem com plenas condições O trabalho do esquerdo Do Juninho É muito bom E que nem você mesmo disse A categoria sub-15 Oscila bastante E assim como o Botafogo Fez uma boa partida Contra o Red Bull Pode ter melhor sorte Lá contra o Corinthians E trazer os 3 pontos Para o Ribeirão E se reabilitar no campeonato Tranquilamente Bom, eu tenho aqui Jabur A entrevista do técnico Rodrigo Fonseca Eu não sei se eu tenho A do técnico Do técnico sub-15 Não temos Tudo bem Não temos Então boa sorte Ao Juninho Treinador Luiz Carlos Tubeto Jr Treinador da equipe sub-15 Botafogo tem uma Difícil parada No próximo sábado Vai enfrentar o Corinthians Perdeu Perdeu Mas ainda dá para recuperar Dentro da competição Vamos então Rapidamente Então ver os melhores Momentos da vitória Botafoguense Sobre a equipe Do Diadema Também lá no CT Manoelão Manoelão Mas o jogo que começou As 10 horas e 45 minutos O equipe do Diadema Que até saiu na frente O Botafogo Continua Com a melhor campanha Entre todos os participantes Do campeonato paulista Sub-17 Fechou a primeira fase Com 13 vitórias Em 14 jogos E agora inicia A segunda fase Com mais uma vitória Começou muito bem Lembrando que o Botafogo É o atual Terceiro colocado Desse campeonato paulista No ano passado Foi desclassificado Na semifinal Para o Corinthians Venceu aqui em Ribeirão Preto Depois acabou perdendo Lá em São Paulo Mas revelou Bons jogadores Que hoje estão Até na equipe profissional Do Botafogo Está aí o Diadema Saiu na frente Ainda no primeiro tempo O Patrick Atacante Patrick Aproveitou ali A rebatida do Tales Botafogo Foi para cima No segundo tempo Primeiro tempo Terminou 1 a 0 Perdendo grandes chances Aí Mas aí no segundo tempo Botafogo conseguiu a reação E conseguiu a virada Olha lá Está aí o primeiro gol Do Botafogo Gol de empate Logo no comecinho Do segundo tempo O Jovino Camisa 10 Bom jogador Jovino É um dos titulares Mas quem não jogou Foi o Eric Que é titular Dessa equipe sub-17 Mas não jogou Porque estava Integrando Estava com a equipe Profissional E ficou no banco De reserva No jogo contra o Miração Então a equipe Jogou até desfalcada De um dos seus melhores jogadores Que é o Eric Isso Está lá o segundo gol Jabor Rapidinho Foi o Pedro De cabeça Botafogo virou para cima Do Diadema Muitos meninos bons Nesse time aí Jabor Muitos meninos bons Tanto é que dois deles Comporam o banco do profissional O último jogo do nosso Contra o Miração Contra o Miração O Thales E o Eric O João Férez Vem treinando também Alguns treinos Com o profissional A gente vem fazendo Essa transição Da base Para o profissional E o Botafogo Vem apresentando aí Bons frutos Está aí o João Férez Dá para ver pouco Do gol ali Sol quente Lá no sábado E o pessoal De sombrinha lá Você está rindo Né Felipe Não é fácil Ser cinegrafista Não O pessoal levantava A sobrinha Bem na hora do gol E o Cleito Carvalho Ali não teve o que fazer Mas aí o gol Importante foi o gol Do João Férez Terceiro do Botafogo 3 a 1 até então O Botafogo conseguiu Uma boa virada A equipe do Diadema Chegou O goleiro Thales Também já está Na equipe profissional Ficou no banco De reserva Do jogo E no bate e rebate A bola foi para o gol Segundo gol Do Patrick A equipe de Diadema Diminuía lá E fazia 3 a 1 Aí no final do jogo Mais uma vez A sombrinha para atrapalhar E o zagueiro salva Em cima Do lance Aquele que poderia ser Mais um gol do Botafogo Mas agora não teve jeito Bola sobrou para o João Férez Grande atacante Até no tamanho Muito bom jogador mesmo Né Esse João Férez aí Jogador para ser olhado Não desperdiça Eu não sei agora Mas eu acho que ele já tem 9 gols na competição E ele começou a jogar Não foi do início não Ele começou da metade Da competição para frente E já tem aí 9 gols O Botafogo Venceu Por 4 a 2 Está aí a equipe Do Diadema Tentando diminuir Um pouco mais a vantagem Mas o Botafogo Também no contra-ataque É o Micael Poderia também ter ampliado O Micael também é um bom lateral esquerdo Exo participou do nosso último jogo treino Contra o Batatais Teve um bom resultado Um bom rendimento E o Ferreira conhece muito desses meninos Porque trabalhou com eles Ferreira teve no Sub-17 o ano passado Alguns deles estiveram com o Ferreira Lá no Na Lazio Cup No torneio da Itália nesse ano Não é o caso do Pedro Atracante Que fez um gol E o Ferreira conhece Sabia se defender muito bem Toma pouco gols E felizmente nós nesse jogo Acabando fazendo um placar muito bom Fizemos 4 gols Infelizmente tomamos 2 E aconteceu uma situação Que até então a equipe Principalmente no meu comando Não tinha acontecido Isso aí atrás Então deu ali um pano E a equipe sentiu um pouco esse golpe Mas felizmente sentamos No intervalo do segundo tempo Eu não vi a hora de acabar o primeiro tempo Para a gente sentar Conversar Para organizar E só graças a Deus aconteceu Que foi apenas um E a gente conseguiu arrumar E a equipe voltou muito bem para o segundo E deu conta do recado Como você disse Foi a primeira vez que o Botafogo Saiu atrás Correndo atrás Do prejuízo Mostra que também Esse time começa a ter uma certa maturidade São jovens, claro Mas conseguiram botar a cabeça no lugar Para buscar o resultado Sim O que eu sempre presto para os atletas É um time que Mesmo quando Eu sempre coloquei essa situação No momento que saía atrás Tenha paciência O gol sai natural Quanto mais você força para fazer o gol Mais você erra Então teve 10, 15 minutos ali Do primeiro tempo Que não era o nosso time Dando balão Forçando demais essa bola Querendo entrar na marra Isso não acontece Como eu já frisei Quanto mais força Mais você vai errar Segundo tempo A equipe Logo de cara Conseguiu empatar Deu Ganhou o corpo Ganhou o fôlego Conseguimos fazer o placar O Botafogo pela campanha que fez Esperava-se Ter uma certa vantagem Você que pode falar nessa segunda fase Por exemplo Definir o último jogo Dessa fase quadrangular em casa Isso não vai ser possível Largando em casa Com a vitória Contra outra vez Dos principais concorrentes Pela classificação Já é um bom caminho andado Sim A tabela seria péssima Se não fizéssemos o resultado em casa Até porque Como você colocou muito bem Fizemos a melhor campanha E isso para nós Não se adiantou em nada Porque Estranhamos em casa E vamos definir fora Na minha opinião É um dos lugares mais difíceis de jogar Dentro da chave Que é um campo muito pequeno É sintético também Mas é muito pequeno É muita pressão Nós temos que trabalhar bastante Bem focado Para quando nós formos jogar esse jogo Em dia demo Nós já estamos classificados Mais uma vez O Pedro mostrou que ele é diferenciado Ele entrou e mudou também Completamente o panorama da partida Sim Não só o Pedro Mas o grupo todo Eu procuro sempre frisar O nosso coletivo O Pedro sozinho Não consegue ninguém O Rodrigo não consegue nada O Rodrigo Fonseca não consegue nada Então o nosso coletivo Está sobressaindo Isso é muito bom Para fechar O Desportivo Brasil É o próximo compromisso Você já tem alguma informação Desse adversário É um time talvez Com características parecidas Com o do dia demo Olha Para ser sincero Eu estou no escuro A gente não sabe Características Não sabe o sistema que joga Vamos correr atrás O pessoal do Osasco Que o supervisor É um amigo meu Me passou algumas informações Do dia demo Todas que me passou Era realmente aquilo que ele viu Isso nos deu Uma situação boa De poder anular Algumas situações E explorar outras Mas até agora Do Desportivo Não sabemos nada Mas vamos correr atrás Para estar buscando Alguma situação Está aí o técnico Rodrigo Fonseca Direto para a classificação E o Fonseca Pode ficar tranquilo Que o pessoal já conseguiu O DVD desse primeiro jogo Sertãozinho 1 Desportivo Brasil 3 Que foi no sábado Então o Fonseca Vai ter as imagens Desse jogo Para analisar O adversário do próximo sábado Rodada do último sábado Botafogo 4 Diadema 2 Sertãozinho 1 Lá no Frederico Dalmazo Desportivo Brasil 3 Próxima rodada Sábado agora Desportivo Brasil e Botafogo Lá na cidade de Porto Feliz No CT Trafic E o Diadema Vai jogar contra o Sertãozinho A classificação Deste grupo Botafogo Desportivo Brasil 3 pontos Sertãozinho E Diadema Não tem nenhum ponto Agora vamos direto Para a Copa Paulista O Botafogo conseguiu A sua quarta vitória Em sete jogos Vamos lá Os melhores momentos Estou aqui com o Gustavo Já vou analisar o desempenho Do Botafogo Para ver Já vou aqui O que os números mostrou Nessa vitória botafoguense Os números Acreditam a vitória Do Botafogo Dizem que o Botafogo Mereceu os 3 pontos Ah sim Foram dois tempos Completamente distintos Né Morotti O primeiro tempo Foi amplamente dominado Por as ações ofensivas Nossa Possa de bola Índice de finalização Jogada de linha de fundo Lançamento Todas No campo ofensivo Nós Tivemos um domínio Até que fizemos Um a zero Na partida Tivemos boas chances De gol Poderíamos ter Até um placar melhor Né No final desse primeiro tempo Aí no segundo Depois no segundo tempo Olha o gol Aí a jogada Uma boa jogada Do Kaique Pela ponta Ponta direita Defensiva do Mirassol E o gol Do Carlão O quarto gol na competição Sim O quarto gol na competição O Botafogo poderia ter feito Pelo menos mais um gol No primeiro tempo Pelas oportunidades que criou Né Jogão Sim poderia A gente teve o maior domínio Do jogo Tivemos várias chances De gol Poderíamos ter saído Com um placar melhor No primeiro tempo E não ter tomado Aquele gol No começo Sem falar que o Botafogo Estava bem desfalcado Augusto Ramos Suspenso E alguns jogadores Machucados também Até no banco O Botafogo precisou subir Como a gente disse Com jogadores Do sub 17 Mais uma chance perdida Pelo Botafogo No primeiro tempo Né Jogão Isso Se eu não me engano Foram 7 a 8 desfaltos Para essa partida Perdemos nossos dois laterais Perdemos o Augusto É o Arnaldo machucado E o Augusto com o cartão Augusto pelo cartão É o Arnaldo machucado O substituto imediato Na lateral esquerda Seria o William William Que também machucou E aí jogamos De forma improvisada Com o João Vitor Que é volante E conseguiu ali fazer No meu ponto de vista Um bom jogo Pela lateral esquerda Tanto é que A jogada do terceiro gol Mais para frente Vamos mostrar Foi a jogada dele Ali na linha de fundo E o Kaique sozinho Nesse lance Só chegou a criar duas oportunidades Essa né É aquela que passou E agora Essa ali Uma bola desviada de cabeça Que sobrou lá para o atacante Que isso no começo No começo do segundo tempo O Guraçal conseguiu Pôr um ritmo mais forte Empatou Até eu ter a oportunidade De fazer o segundo gol Foi pênalti ou já foi? Foi pênalti Uma boa jogada Do Carlão Uma jogada individual Em cima do lateral deles A gente conseguiu Sofrer o pênalti E converter para o Vitor Eu estava lá perto Eu estava fazendo fotos Então eu estava ali A uns 20 metros do lance E falando lá de perto Não tem como o juiz Não marcar esse pênalti Porque o lateral Leva a perna Ele leva a perna E faz o tranco Aí se você vai discutir Ah mas o Carlão Deixou a perna Para trombar na perna dele E aí tem mil coisas Aí vai muito de suposição É um pênalti No mínimo discutível Tem muita gente aí Que afirmou Até alguns jornais Do estado de São Paulo Alguns sites Que afirmaram Botafogo vence Com pênalti inexistente Mas cada um tem uma visão E aí o Vitor Que fez o seu sexto gol Bateu com personalidade Bateu com categoria Fez seu sexto gol Na competição É um dos artilheiros Agora da Copa Paulista O Botafogo tem o segundo Melhor ataque Vitor 2 a 1 Em cima Da equipe do Mirasol Com essa derrota Também se complica E aí o Vitor Em cima do Rafael Caldeira Que ia fazendo um golaço Deu um chapéu ali Mas não foi em cima do Caldeira Não foi em cima do esquerdinho Do lateral esquerdo O menino esquerdinho Importante foi a vitória Mais uma Importante Mais três pontos Garantindo a gente Aí na zona De classificação Trabalhar Pra trazer Os três pontos No próximo jogo E galgando a classificação Aos 39 O João Vitor Ganhou uma dividida Ali A bola sobrou Pro Vitor Que enfiou Pro Kaique Que aí que já tinha tido Duas chances Do primeiro tempo Agora na terceira Não deixou passar E fez aí o seu terceiro Ou quarto gol Na competição Agora não me Acho que é o quarto É o quarto gol dele Na competição O Kaique O Carlão E o Vitor Esse trio aí Sempre anotando Os gols do Botafogo Em todas as partidas E quase que sai mais No finalzinho Ali Gimenez Gimenez Que tá fora do próximo jogo Sentiu uma lesão Na coxa direita Não joga Diante da Santa Cruz Essa partida Que vai ter transmissão Ao vivo Pela TV Botafogo Fique ligado Assim como foi Em Mirassol Contra Ferroviária O jogo também De Votuporanga Transmissão ao vivo A partir das duas e meia Da tarde Lá no estádio Leongas Camarinha Na longínqua Cidade de Santa Cruz Do Rio Pardo Botafogo Vai jogar Vamos direto então Agora a entrevista Do técnico Alexandre Ferreira Que fala sobre essa vitória Sobre a próxima partida Vai fazer um resumo Da semana botafoguense Já projetando o jogo Da quarta-feira que vem Olha a gente sabia Das dificuldades Pelo fato Da equipe do Mirassol Que é uma grande equipe Vinha com Alguns jogadores Recém-contratados Tem um técnico Altamente experiente Mesmo com Algumas adversidades Em relação ao campeonato A gente sabe Do poder de fogo Dessa equipe Durante a semana A gente também Teve bastante dificuldade Em relação As lesões Dos atletas Não podendo contar Com alguns Mas fico feliz Mesmo porque Diante dessas adversidades A gente conseguiu Ir a campo Manter o ritmo Manter um bom trabalho E ter conseguido Uma boa vitória Em relação A questão Da invencibilidade Me preocupa muito É o fato Precoce Então não é Essa prioridade Que a gente tem A gente trata Partida por partida Eu costumo dizer Que aquele trabalho De formiga Vai jogo a jogo Sempre pensando Em chegar cada vez Mais longe Ferreira Era um momento Provavelmente Provavelmente na lateral Esquerda E você Vai ter Essa volta Como você analisa Esse próximo confronto Olha É um jogo Muito difícil A Santa Cruzense Mesmo Tando na lanterna A gente sabe Que todas as equipes Que foram jogar lá Tiveram dificuldade Para jogar A Ferroviária Por exemplo Teve um empate É uma boa equipe É uma equipe Que nesse momento Necessita pontuar A gente sabe Que tem A dificuldade Em relação A campo Não em relação A dimensões Porque a gente sabe Que o campo deles É grande Porém Uma diferença Em relação A gramado E volto a dizer A gente tem a consciência De que a gente tem Um jogo muito difícil Pela frente Ferreira Você teve Como foi dito Muitas baixas O Igor Eu não sei Se foi passar Diagnóstico Para você Mas é uma lesão Que deve preocupar Lesão no jeito Ele nunca é fácil E você Tem alguns jogadores Na base Tem o próprio Matheus Barbosa De zagueiro Mas fica aí Com uma vaga em aberto Busca ainda Alguma outra peça Para repor O Igor Porque pelo visto Ele vai demorar Para voltar Se não estiver fora Da Copa Paulista Justamente Infelizmente É um atleta Que vinha Numa ascensão Muito grande É um jovem Promissor E teve essa fatalidade De machucar Da forma que ele machucou As inscrições Se encerram Até quinta-feira A gente teve a oportunidade De conversar Com a direção Em relação a isso O tempo é muito curto Mas vamos tentar Correr atrás Estamos bem servidos Também Do Matheus Que é um bom zagueiro O Lineker Que é um volante Que a gente pode utilizar No sistema defensivo Enfim Eu penso que a gente Tem uma boa equipe Tem bons jogadores Vamos analisar O que é de melhor Para o Botafogo Só a última Lá em Santa Cruz Do Rio Bardo Vocês provavelmente Vão enfrentar Um gramado Um solo Igual ao de Votoporanga Não sei melhor Ou pior Também é uma preocupação A mais que você tem Pelas dificuldades Que o Botafogo Encontrou em Votoporanga Também encontrar Em Santa Cruz Do Rio Bardo Olha, na verdade Sempre acaba Não sendo interessante O fato de a gente Estar atuando em gramado É muito diferente Do que a gente tem A gente treina Num gramado Muito parecido Com o nosso Aqui do Santa Cruz Que é o do CT E nesses jogos A gente utiliza Um gramado diferente Então a bola Corre de forma diferente O tempo de bola É diferente Mas são coisas Que a gente Tem que se acostumar Não serve como desculpa Eu não gosto De ficar Fazendo essas colocações Eu penso que a equipe Ela tem que se preparar Principalmente mentalmente Em relação a isso A gente necessita De ganhar jogos De pontuar Independente de qualquer lugar Tá aí o técnico Alexandre Ferreira E vamos direto A classificação Da Copa Classificação A rodada Primeira Da Copa Paulista Do grupo 1 Botafogo 3 Mirassol 1 Ferroviária 3 a 0 Na Santa Cruz O Batataes ganhou do comercial Por 1 a 0 Na quarta-feira Três jogos Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Botafogo Com transmissão Da TV Botafogo Lembrando Às 3 horas da tarde Quarta-feira 3 horas da tarde TV Botafogo no ar Já a partir das 2h30 Ferroviária e comercial Voto por Anguense Em Batataes É a rodada Deste meio de semana A classificação agora Do grupo 1 Ferroviária tem 19 pontos Em 8 jogos Botafogo 15 em 7 Comercial 10 em 8 Batataes 10 em 8 também Voto por Anguense 9 em 7 Mirassol 7 pontos Em 8 jogos E a Santa Cruz É a lanterna O Botafogo vai enfrentar Então a lanterna 7 pontos Em 8 jogos E o Botafogo Técnico Ferreira Vai ter um reforço Para a sequência Da Copa Paulista O pessoal estava perguntando Aqui no Facebook O Rafael Magno Deu uma entrevista Para a TV Botafogo Na tarde de hoje E confirma esse reforço agora Boa noite Morotti Conversando com a diretoria De futebol A presidência Nós perdemos O nosso zagueiro Igor Machado Que teve uma lesão grave De ligamentos No último treino Coletivo Aqui no CT E ele infelizmente E também um zagueiro Início de segunda De retorno Da primeira fase O desempenho Desenvolvido Desenvolvido Do nosso grupo No último jogo Em casa Contra o Mirassol Pouca gente sabe Mas entre reservas Titulares A gente estava Sem novos atletas Mais dois jogadores Que jogaram Um certo sacrifício Essa partida Estamos invictos Uma das melhores defesas Um dos melhores ataques Então Os meninos Estão engrenando Eu acho que esse retorno Temos muito a evoluir E a gente espera O mais longe possível Nessa Copa Paulista Esse é o nosso objetivo Sem falar que a média De idade é muito baixa O time que jogou Contra o Mirassol Sem o Augusto Ramos Que tem 29 anos Ele, o Igor Apenas com mais de 22 A idade caiu Bem menos ainda Muitas vezes O torcedor passa Desapercebido Até por isso O João de 17 anos Foi titular Isso tem que ser ressaltado O João Vitor Que jogou na lateral esquerda Mas joga também na lateral Se precisar No meio de campo Esse tem que ser ressaltado O João Vitor É um jogador Nascido em 96 Para vocês terem uma ideia Faz aí volante Lateral Direito Esquerdo Onde você coloca ele A gente brinca Que ele joga É importante isso Você dar bagagem Dar experiência Para esses nossos atletas Teve mais dois Que são do sub-17 Que estavam no banco Devido aos desfalques Que é o Eric Um atacante Que está indo muito bem E o Tales goleiro E vamos aí Dar oportunidade Também para esses garotos Quando o clube Já atingir A classificação Nessa fase Por que não Fazer mais experiências Ressaltar que o Tales É titular da equipe sub-17 E o Eric Também Vocês estão tirando um pouco Os jogadores da equipe sub-17 Que está na segunda fase Também do campeonato Mas as categorias de base É para isso Formar jogador Para o profissional Exatamente Suprir as necessidades Do profissional Para isso Que a gente tem uma base E está nos atendendo Muito bem Até o momento Rafael Muita gente já Começa a pensar Em Paulistão Vai se aproximando O final do ano Já estamos em setembro Muito já se fala Muita especulação Sobre treinador Queria saber A sua posição A posição da diretoria De futebol Nesse restante ano Até porque estamos Disputando a Copa Paulista Qual é o posicionamento Da diretoria de futebol Nesse momento Bom Morotti A posição do Botafogo É não falar em campeonato Paulista Por enquanto Apenas depois do fim De nossa participação Na Copa Paulista É claro que a diretoria Tem seu planejamento Vai trabalhar Mas vamos anunciar Técnico Lá para dezembro Antes disso O Botafogo está focado Na Copa Paulista E ir ao mais longe Possível nessa competição Procurar dar todas As condições Do professor Alexandre Ferreira Exercer seu trabalho Formar aí O máximo possível De jogadores Para o elenco Do Paulistão 2015 Tá aí então Rafa Magno Confirmando mais um reforço Chega amanhã No Botafogo Zagueiro Volante Mateus Barbosa Dezoito anos Estava no Grêmio O técnico Alexandre Ferreira O conhece porque Trabalhou com ele No Olé Brasil Jabor rapidinho A gente tem mais aí Dois minutos de programa Explica pro torcedor Como é que é o trabalho Do analista Você vai em todos os jogos Tá acompanhando O teu treinamento Queria que você resumisse aí Leva o computador Você tem um software Queria que você explicasse Do seu trabalho E também do Guilherme Dentro do Botafogo Jabor É um trabalho minucioso Onde a gente avalia De forma individual E coletiva A equipe do Botafogo E também dos adversários A gente vai De forma individual Avaliando Cada atleta O setor defensivo O meio defensivo O meio ofensivo E o ataque Com os scouts E também assemelhando Isso A forma tática Do que se impõe Dentro de campo Do que o treinador pede Então a gente avalia De forma individual Por exemplo O lateral Quantas vezes ele chega Na linha de fundo Se chega com eficiência Ou não Índice de acerto Índice de acerto Bola aérea Defensiva Bola aérea Ofensiva De forma geral Posse de bola A gente vai avaliando De forma individual E coletiva O nosso time Como também Dos adversários Achando pontos fracos Vulneráveis Dos atletas Do time adversário Para a gente poder Explorar Esse lado Negativo Vamos pôr assim Do adversário Que a gente possa Tirar benefício Durante a partida Que vocês estavam Assistindo todos os jogos Do Botafogo E também dos próximos Adversários Isso A gente avalia Os próximos adversários E a gente avalia Gradativamente O Botafogo Durante os treinos E durante os jogos Jamor Obrigado pela presença Boa sorte Nesta quarta-feira Você que está ali Ao lado do técnico Alexandre Ferreira Passando todas as instruções E ajudando também Na comissão técnica Obrigado pela presença Você vai voltar outras vezes Boa sorte quarta-feira Lá em Santa Cruz do Rio Parque Muito obrigado Pela oportunidade Que a gente possa voltar Aqui na quarta-feira Com os três pontos O tempo urge Botafogo TV Botafogo Programa número 65 Já vai chegando ao final Mas antes eu quero mandar Aquele abraço rapidinho Turma do Amendoim Os Zé Roberto Os motoristas lá do clube O Japinho O Marcião Um abraço também Para o Lucas Vini Para o Zizão Para o Nenê Dirceu Para o Tatu Enfim Um abraço para todo mundo Que está lá no dia a dia Do Botafogo Também um abraço lá Para o doutor Allan Kardec Ele que faz parte Do departamento jurídico Do Botafogo Está sempre ajudando Nas causas do Botafogo A TV Botafogo volta Na próxima semana Na próxima segunda-feira Com seu apresentador titular Hoje a reserva entrou Estou um pouco fora de forma Mas consegui levar Essa uma hora aí Levando todas as informações Do Botafogo para você E não se esqueça Quarta-feira A TV Botafogo Transmite mais uma vez O Botafogo na Copa Paulista A partir das duas e meia da tarde O jogo é às três horas Lá em Santa Cruz Do Rio Pardo Botafogo e Santa Cruzense A partir das duas e meia Então torcedor Fique ligado No Facebook Fique ligado Através do site oficial BotafogoSP.com.br E também do nosso canal Do YouTube Vamos trazer todas as informações Do Botafogo Lá na cidade De Santa Cruz Do Rio Pardo Muito obrigado E até a próxima semana Valeu! Bota Fogo Bota Fogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera